E aí galera, beleza? Vim no canal e bom galera, hoje estou aqui pra vocês pra mais um vídeo, estou aqui com essa BMW i8 mano, como é que é mano? Essa aqui é top hein, vai falar que não mano, se liga, dá um talento na bicha mano, cê tá maluco hein mano. E bom mano, hoje nós vamos dar aquele rolê e trocar aquela ideia mano, então vambora aí, já vamos entrar aqui nela, o rolê vai ficar zica hein mano. Eu não sei porque ela não tá fechando a porta, tá meio bugado ó, peraí, vamos dar aquela arrumada aqui né mano, só pra fechar a porta mano. Aí mano, bom então vambora pro rolê mano, aquele rolezão com a BMW i8 mano, nossa essa BMW aqui é muito bonita mano. Olha o painel dela, meu Deus do céu, que painel hein mano, ó. Meu amigo, não, tá linda hein mano, tá chave do bagulho é a BMW mano, cê tá maluco ó. Meu Deus. Olha, e o Xenonzão? Tá brabo mano, sinal que não abre mano. Vão passar aqui ó, do ladinho. E vambora mano. Vão pro rolê né mano. Os caras vai pra lá, não é vai reto. Vão parar na primeira pessoa aqui pra vocês um pouco mano. Véi, e nós tem que trocar um, trocar uma ideia mano, sobre o canal véi. E isso, eu acho que eu vou parar hein, postar vídeo mano. Pode ser o último vídeo, esse aqui. Esse aqui pode ser o último vídeo do canal. Ah, devido o feed ter caído né. O feed caiu bastante depois que eu parei de trazer vida do crime né. Cês querem só tipo uma série, cês não curta o resto mano, que a gente traz. Cês querem só a vida do crime, pá. Eu parei de gravar com os caras lá. Já dá uns problemas aí, eu acabei parando mano. Então é o seguinte, pode ser o último vídeo. Não, pode ser não. Acho que vai ser o último vídeo, vai ser esse aqui mano. Porque Eu vou parar de trazer vídeo pro canal. Isso é só esse rolêzinho mesmo aqui, trocando ideia com vocês. Nada mais. Caraca, tamo na sétima marcha do bagulho mano. E Vocês que sabem né véi. Se vocês Se esse vídeo aqui bater Uns 200 likes Eu volto Com o canal mano. Se não, se não bater simplesmente Eu vou parar com o canal. Se não bater 200 likes Eu vou parar com o canal. E é isso mano. Essa é Tuzão Essa é a realidade né mano. Se não bater Vamos parar Pegar Vamos mudar o horário aqui véi. Esse horário aí tá de noite. Você tá maluco. E vamos continuar mano. O rolezão né. O John Vlogs comprou essa BMW. Você é louco mano. Você tá maluco aí mano. Muito lindo essa BMW. Vamos parar a câmera de dentro aqui um pouco. O bagulho é top mesmo aí mano. Você tá maluco aí mano. É só. Meu Deus. Segura. Já era. Já era. Já era BMW. Você tá maluco mano. Então é isso que eu falei pra vocês mano. Se esse vídeo aqui não bater 200 likes. Simplesmente eu vou parar com o canal. E já era mano. Não adianta ficar cobrando vídeo. Que eu não vou trazer mano. Simplesmente. É a realidade né mano. A gente traz vídeo. Mas vocês só querem uma série. Só vida do crime. Vida do crime. Vida do crime. Vocês não apoiam as outras né. Então é foda mano. E até o feed do vida do crime caiu na verdade. Então é isso aí mano. Se não pegar 200 likes. Eu vou parar com o canal. Simplesmente. E é isso aí mano. Valeu. Falou. E fui.